Música X-Compat no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo aqui no Complexo do Birapoleta de São Paulo Conversar agora com a faixa preta da Lotus, Ramones Segundo lugar, né? Vice-campeão aqui do absoluto, né cara? Agora, absoluto difícil, né meu? 40 cabeças na chave, 6, 7 lutas Há 10 anos atrás, você era impensável no Jiu-Jitsu E hoje vocês estão chegando muito bem na Master ainda, meu Graças a Deus, assim, que o Jiu-Jitsu está evoluindo Cada vez mais Master, Sênior, está tendo mais pessoas E nós estamos aprendendo ainda a se conservar fazendo esse esporte que a gente ama E penso, espero encontrar ele Master, Sênior, Sênior 1, Sênior 5 Para deixar um legado para os nossos filhos aí A gente estava conversando ali, cara, hoje, pô, o pessoal das revistas especializadas As lutas do Master estão até muito melhores, às vezes, do adulto, né cara? Porque só tem cara cascudo, os caras com mais experiência estão subindo E um monte de nome forte lutando, você só pegou gente boa aí no palanque ali, né? Que foi legal essa estrutura também, que o Moisés botou da CBJJ aí, né? É, não, hoje em dia só tem gente dura, ainda mais experiente, né? Além de mais maduro de experiência, também mais maduro o corpo, né? Contraia mais a fibra, dizemos assim, mais experiência de situações Quer agradecer ao patrocinador? Quero agradecer, claro, minha equipe, Pilotos Clube Né? O pessoal da Federação Italiana, né? Que está ajudando a evoluir o Jiu-Jitsu na Europa E... a Jesus Cristo, né? Beleza então, cara, parabéns aí Paulo Jesus, Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo aqui no Complexo do Ibirapuera, São Paulo O pessoal da Federação Italiana, né? Tchau